E aí, eu sou o Fire e no vídeo de hoje eu trouxe uma comp com o nosso novo ninja, o Kakashi Ambu, que muitos estavam falando aí que ele não serve pro servidor BR, porque não tem ninja ambu e não sei mais o que. Mas vamos lá, a única coisa que perdemos ao usar o Kakashi Ambu em uma formação é ocultar outro ninja ambu, e por causa disso ele não é usado no BR. Então se eu não ativar o combo do host eu não vou conseguir utilizar ele em outra formação. Vamos ver se o Kakashi ele realmente não é usável no servidor BR. A comp que eu trouxe hoje é com o Kakashi pra dano em unha, impossível selamento ao casar crítico, Darui pra buff de plano, dano em área e paralisia, Iruka pra escudo e aumento de dano, lâmina com selamento na esotérica, chakra extra, fortalecimento dos ninjas e espada X, que ao derrotar um inimigo com a sua esotérica ela é resetada e clone. Então, bora lá! E como a comp funciona? No primeiro turno usamos o Kakashi pra causar o dano em linha, e usamos o lâmina pra finalizar um inimigo de menor vida resetando a sua esotérica. No segundo turno podemos usar o lâmina novamente devido ao reset da sua passiva e também o Darui. Eu vou mostrar na prática como a comp funciona, então deixa rolar! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho